Fala galera, começando mais um vídeo para o nosso canal, na verdade esse vídeo aqui é um esclarecimento que a gente está fazendo a respeito da série de vídeos que a gente está fazendo dos microfones da Lico Esses microfones que chegaram para a gente fazer os vídeos aqui, eles trabalham na frequência de 700 MHz na banda de frequência, então acima de 700 MHz eles trabalham Só que atualmente essa faixa de frequência acima de 700 MHz, ela foi destinada para 4G Então assim, o pessoal que trabalha com telefonia, as empresas de telefonia elas vão utilizar cada vez mais essa frequência para celular, para telefonia Então assim, a gente não recomenda que você utilize os microfones nessa faixa de frequência Porque a possibilidade de dar uma interferência no seu sistema é grande Porque todo mundo usa celular, sempre vai ter alguém com essa tecnologia no seu auditório, no seu tempo ou seja lá onde você for fazer o seu evento E você vai ter problema com isso, vai ter interferência A série de vídeo que a gente está fazendo com os microfones da Lico é para mostrar o equipamento por si só O equipamento como um todo, essa questão da frequência acaba sendo secundária Nesse caso, porque a gente está mostrando o equipamento por completo Não só falando de frequências Mas esse vídeo aqui é para corrigir essa informação que de repente não foi dada de forma clara Acima de 700, gente não utilizem Porque você vai ter problema com interferência Isso é certo porque as empresas de telefonia vão trabalhar nessa frequência A Anatel liberou essa faixa de frequência para as telefonias Enquanto ela era de broadcast, enquanto ela era para TV analógica Então você tinha muita frequência disponível Você conseguiria usar esses microfones nessas frequências Certamente a Lico, como outras empresas que trabalham nessas frequências Vão desenvolver novas tecnologias Vão desenvolver produtos que não trabalhem nessa frequência Vão trabalhar na frequência que está liberada pela Anatel Mas assim, esse vídeo é para esclarecer essa informação E agradecer os inscritos que fizeram esse questionamento Porque muita gente questionou Falou, Márcio, mas essa frequência de 700 já não é 4G? Então assim, realmente é A gente agradece a contribuição de vocês O canal é para isso É por isso que a gente gosta de interagir bastante nos comentários Porque a gente acaba pegando muita informação E às vezes alguma coisa que a gente já até sabe também Mas a gente acaba na correria esquecendo de comentar Esquecendo de deixar claro O canal é para isso É para a gente se ajudar nas informações Para a gente compartilhar informação Isso é o ideal Essa é a ideia do nosso intuito máximo do nosso canal É esse, trocar informações Tá gente? Então é isso Lico tem qualidade, é um bom equipamento Tem resistência, é um equipamento bom Mas as frequências que a gente está mostrando nessa série de vídeo Não são as adequadas para se utilizar com microfone sem fio Tá gente? Deixa isso bem claro A ideia é de mostrar os equipamentos Mas deixar esse ressalto aí De que as frequências acima de 700 Elas não são exclusivas mais para broadcast Ela está destinada para outra finalidade Então tem que tomar muito cuidado com elas Tá bom? Agradecer aí mais uma vez os inscritos pelas contribuições Pelos comentários E falar para vocês Que vai ter mais um vídeo Na sequência vai sair um vídeo aqui Ele é... Esse microfone eles têm as mesmas características do outro Da Lico que a gente mostrou Só que esse aqui Ele é para uma... Um microfone só Tá? Então ele tem uma saída só apenas Ou XLR ou P10 Esse é só para um microfone Tá? Esse é o REX O que a gente fez lá é o HX Então assim Vai sair na sequência A gente vai mostrar Ele também é na faixa de 700 Mas é para mostrar o equipamento Não... Relevem essa questão das frequências Porque isso é para trabalhar Num outro estágio Para a gente fazer um outro vídeo mostrando isso Beleza galera? O vídeo fica por aqui Esclarecido aí Agradecendo aí os inscritos que comentaram Até uma próxima Tchau! 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 Tchau!